Todos que podem ter uma moeda dessa que vale entre R$ 3.000 e R$ 6.500. Mas cuidado para não ser passado para trás. Semana passada alguém foi passado para trás por falta de conhecimento. E assistiu um vídeo que eu fiz ano passado relacionado com essas moedas. E a pessoa preferiu acreditar lá no momento. E veio no meu canal dizendo que eu falei coisas que não devia. Que o cara provou lá com o catálogo. Que a moeda não vale tudo isso. Ele acabou vendendo uma moeda rara dessa mesmo que vale entre R$ 3.000 e R$ 6.000. Pela bagatela de R$ 80.000. E isso acontece muito no Brasil. Agora a pessoa que comprou... Primeiro, se você tem uma moeda valiosa, eu nunca disse para vocês ir em barraca de feira e nem loja de numismática. Porque aí é atravessador. A pessoa que vai comprar para ela ganhar dinheiro em cima de você. Então se você quiser ganhar dinheiro baseado nos meus vídeos, Vocês têm que postar no Mercado Livre, no OLX, faz vídeo, posta foto, bota na gente. Nas grupos de colecionadores da sua cidade, vai em leilões. Tem que ter trabalho, gente. O amigo lá não quis ter trabalho. Foi lá, se desfez, jogou a sorte fora. Jogou a sorte fora. Aí eu estou trazendo aqui bem de pertinho para você aprender. Eu trouxe três moedas de R$ 500. As três moedas realmente que enganam. Elas têm o mesmo peso e o mesmo tamanho aqui. Mesmo peso, mesmo tamanho. Tem uma que é mega valiosa. E as outras duas que valeu que o cara vendeu aí. Entre R$ 80 e R$ 100. Então, vou botá-las aqui mais uma vez, bem de pertinho. Para vocês, olha, olha bem de perto. Olha aqui, olha. Essa moeda aqui. Existe uma diferença nessas duas moedas e essa aqui. Essa aqui foi cunhada entre 1906 e 1912. Essa aqui, 1906 e 1912. Essa aqui, 1912. Essa aqui, 1913. Então, 1912, teve duas moedas. Aqui que é o problema. Aqui, olha. Essa aqui é 1912. Essa aqui, 1913. Vou deixar mais para perto. Essa aqui, olha. Estrelas ligadas e estrelas soltas. Tá? E essa aqui, olha. A mocinha tá olhando ali para a esquerda. Essa aqui tá olhando para a direita. Ok? Então, olha. São muito parecidas. Agora, essa aqui, essa aqui são moedas soberba. Essa aqui já é MBC. Então, moeda MBC. É uma moeda MBC. Tem. Certo? E mais uma dica. É assim que você tem que fazer filmagem para postar nas redes sociais mostrando os detalhes das moedas. Tem gente que me faz vídeo. Eu bate foto aqui que é um quilômetro de distância que eu não enxergo nada. E quer porque quer que eu avalio. E não tem como você virar. Quer dizer, eu nem respondo. Porque não tem, senão você vai entrar em uma discussão. Tá? Então, não dá tempo. Eu faço muitas coisas aqui para ficar discutindo foto. Eu mostro aqui e você tem que mandar a foto direito para mim. Certo? Também eu faço uma triagem. O cara que não é inscrito no canal. Não recomenda o meu canal para ninguém. O cara que não dá like. Não vê nada. Não vê uma propaganda. Não ajuda nem a plataforma. Vai querer direito à resposta, amigo? Pelo amor de Deus. Isso aqui é um trabalho. Eu ensino moedas. Eu ensino como fazer investimento através de moedas. Isso aqui é um trabalho técnico. Tá? Estou passando nesse vídeo. Eu sou um nome de Nomes Mata. Estou passando coisas nesse vídeo aqui. Se a pessoa prestar atenção, nunca mais vai ter dúvida. Não vai acontecer o que aconteceu com o amigo. Engraçado que o amigo ainda assistiu o meu vídeo ainda. O ano passado eu fiz um vídeo com essas moedas. E ele simplesmente acreditou no catálogo velho. Primeira coisa. Você vai num lugar para vender uma moeda. Você não tem que ver só por dentro do catálogo. Olha a capa. Vê se o catálogo é recente. Pelo que ele me falou do valor. Foi um catálogo de 2020. O cara apresentou. Que hoje essas moedas aqui estão 100 reais cada uma. Como era um catálogo de 2000. Antes era 70 entre 60 e 80 reais. Ele vendeu por 80. Tá? Agora, eu vou mostrar aqui outra coisa. Outra coisa também. Depende do catálogo. Você tem que saber. Você tem que analisar o catálogo. Tem pessoas aí que fazem catálogo. Mas não tem loja de Nomes Mata. Começou há pouco tempo. Por isso que às vezes estou sempre com o catálogo Vieira. O Vieira já está na terceira geração da família. Eu não estou fazendo propaganda não. Estou falando que é verdade. Eu sou numismata. Estou tentando mostrar o melhor da numismática. Eles estão na terceira. Começaram em 1940. E você ligar para lá. Eles têm moedas que vocês nem imaginam. Eles têm moeda para vender. Têm moeda para vender. Agora, tem pessoas aqui que mostram o valor de uma moeda. Você chega lá. O cara nunca nem viu a moeda. Não tem loja. Ah, tem loja virtual. Aquela loja não existe. Tem que ser lá. Loja física. Loja física. Lá em São Paulo, lá na República. Na loja do colecionador. Tem moeda. Lá tem moeda para vender. Vocês nem imaginam moedas. Eu já fui lá em São Paulo. E aqui no Vieira do Rio. Então agora eu vou mostrar a vocês os valores. Através do catálogo Vieira. Não é dúvida, amigo. Olha só. Quem tem mostra ao vivo é a coisa. 20h emissão de 2024. É o último catálogo de referência. E aqui vocês podem entrar em contato com eles. Aqui, ó. Cepes. Envia para qualquer lugar do Brasil. Não só moedas e cedas. Como qualquer material numismático. Tá o zap. Tudo direitinho. Tá o direto aqui, ó. Telefone direto. Desde 1940. Tá na terceira geração. No esquino do cabelo. Eu quero moeda e cédula. Vou lá e compro. Tá aqui, ó. Tá. Então, 500 reais de 1913. Ó. 50 reais. MBC 80 soberba. 120. Flor de cunho. Aqui engana muito. Essa aqui, ó. 500 reais de 1912. 220 mil peças. Olha a diferença. De tiragem. 220 mil peças. Ela vale 100 reais. MBC 150 soberba. 300. Flor de cunho. Então, amigo. Vendeu a de 1912. Da outra série. Por essa aqui. Ainda vendeu por 80 reais. 80 reais. Eu não sei como é que tava a moeda dele. Mas ele vendeu por 80 reais. Agora, vem pra cá. Aqui, ó. A moeda de 500 reais. Cunhada entre 1906 e 1912. A de 1912. Ela tinha de mais baixa. Nem eu tenho essa moeda de 1912. O amigo tinha a moeda dessa de 1912. Vendeu por 80 reais. Nem eu tenho culpa. Ele assistiu o vídeo. Ainda veio aqui dizer que, ah, você não sabe. O cara chegou lá. O cara me provou no catálogo que a moeda... Quer dizer, ele nem deve ter mostrado isso aqui pra ele. Mostrou só isso aqui, ó. A moeda de 1912. Ela vale isso. O cara aceitou. Entendeu? Ela mostrou um catálogo velho ainda. E aqui ela tá 100 reais. Mostrou a 80. Então, ela vale, ó. Dá pra ver todas. A tiragem. 352 mil. 1.282. 498 mil. De 1911, 8 mil peças. De 1912, 2 mil peças. Vale 3 mil o MBC. 4 mil soberba. 6.500. Uma moeda flor de cunha. Então, se assistir o vídeo todinho, se tiver uma moeda dessa... Nem essa aqui. De 1911. Tudo moedas valiosas. Essa aqui tem esse valor de 1908 por causa que é reverso invertido. Tá? Só dá uma olhadinha. Tem algumas moedas também com acento e sem acento. De 1907. Tem que dar uma olhadinha. Será que tiver o acento? Ó. Sem acento ela vale mais. Com acento ela vale pouco. O acento não é. Então, tem moeda. A minha tá sem acento. Você viu? As moedas estão sem acento não é. Viu? Deu pra ver? Sem acento não é. Espero que tenha entendido direitinho o vídeo. Compartilhe. Deixe o like, o joinha pra ajudar a gente. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Ative o sininho pra receber as notificações. Tá bom? Beijo no coração. Forte abraço. E aguardo vocês aí no próximo vídeo. Gente, não dá mole. Às vezes a sorte bate na tua mão uma vez só. Procura ter informação. Ainda mais pra você encontrar a moeda antiga herdou de alguém. Pesquise mais de um lugar. Não leve em lugar por aí. Tenta levar num leilão. Mas primeiro tem que certificar se a moeda realmente vale ou não. Pra valer a pena você perder tempo. Tá bom? Tenta levar num leilão.